Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos dizer quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? Santo, és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 E quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? Pega as suas mãos aos céus e vamos declarar santo Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre... Ele é santo, declara isso, vamos, vamos Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Pra sempre Oh, tu és digno, Senhor de toda honra e todo o nosso louvor Receba a nossa adoração a ti, Jesus Muito obrigado pelo teu amor, Pai Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, Pai Vamos declarar honra e honra e glória E honra e glória e força e poder E honra e glória e força e poder E honra e glória e poder Vamos, 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 vamos E honra e glória e glória e glória Seja vivada no Brasil Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Santo és incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como Tu Que nasceu a terra e céu pra sempre Acorda o Senhor! Aleluia! Senhor Jesus O amor se chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar Ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o arquecer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Oh! 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 Tua graça roga os meus flores Tua cor de mão me guiará Se estou sentado pelo que eu te vou Tu és fiel, nunca vais falhar Declara o Teu nome E eu o Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tu és meu Me ame pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Senhor Que ame pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Que ame pra que em tudo em Ti confie Que ame pra que em tudo em Ti confie Que ame pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe E dos que nas planos eu caminhe Per Sobre as águas eu caminhando Então também amarei E além da sua vida Se o mar descei Pois eu sou o teu E tu és meu Aleluia, aplaudo o nome do Senhor Glória a Deus Será que você pode estender as suas mãos bem lá no alto E começar a adorar o nome desse Deus Ele que deixou o céu para nos encontrar E para nos buscar O nosso resgatador Levante a sua voz e diga Deixou o céu para me encontrar Aqui não é o teu lugar Dando amor a seu Porque eu não me conheço Porque vai naquela cruz Naquela cruz Se me entregou E o seu que tal Me alcançou Do amor a seu O meu mundo Não me conheço Levante a sua adoração Ele declara no altar de adoração E no altar de adoração Seja sempre Jesus Jesus Filho de Deus Deixou a tua glória Morreu em meu Peca Jesus Jesus Filho de Deus Tu é Jesus Filho de Deus Levou sobre si Jesus Venceu a morte E ressuscitou O amor Um amor assim O mundo O mundo não conheceu O mundo não conheceu Para que você pode Precadar isso com mais força Vamos declarar Levou Levou sobre si Pecado Pecado E também venceu Venceu a morte E ressuscitou O amor O amor assim O mundo O mundo O mundo não conheceu Não conheceu O mundo No altar de adoração Seja sempre Exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a tua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu é Jesus Filho de Deus E tu és Jesus Filho de Deus E seja exaltado Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Seu nome é santo Seja exaltado Seja exaltado E engrandecido Seu nome é santo Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado A cruz, a cruz me libertou Se você pode, pega suas mãos, eu só se declare Porque ele foi Claro que ele vive reina nessa manhã, vamos Posso crer no ar Porque ele foi Temor não há Mas eu vencei, eu sei Que a minha vida Sim, ela está Ela está Está nas mãos do meu Jesus Que é vivo, está Porque ele vive Porque ele Vive Eu posso crer no ar Porque ele Eu posso crer no ar 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 E por mais que lá fora nós sejamos Rotulados de forma diferente Pai nós cremos Que no teu coração Senhor Nós somos chamados De filhos de Deus De homens de Deus De mulheres de Deus De instrumentos de Deus Para a glória e para o louvor do teu nome Senhor E eu anulo nessa manhã Toda palavra contrária contra as nossas vidas Todo sentimento que vem Com vontade de desistir Oh Deus Todas as possibilidades Oh Deus São oh Deus Alcançáveis Quando nós estamos de joelhos Quando nós estamos na tua presença Pai que nessa manhã Desça uma unção De renovo sobre nós Desça uma unção De renovo Sobre as nossas vidas Olhemos para o alto É de lá que vem O nosso socorro Oh Deus Se tiver algum Elias aqui Senhor Cansado Abatido Na caverna Que o Senhor Nessa manhã Esteja Trazendo o teu pão Trazendo a tua carne Soprando O teu espírito Nos renovando Senhor Abençoa Esse ministério Essa casa Que todos os meses Tem nos recebido Nos acolhido Prospera Alarga Senhor Una-nos Una-nos Que estejamos todos Sentados A mesa Unidos Pelo teu amor Unidos Pela tua graça Unidos Pela tua misericórdia Não só para nos alimentarmos Oh Deus Mas também para te servirmos Nas esquinas Nas praças Nos guetos Nos lugares de dores Oh Senhor Oh Senhor Nos barracos Sem pão E nas mansões Sem a tua presença Em todos os lugares Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Eis-nos aqui Para sermos levados Por ti Direcionados Por ti Saiamos daqui Senhor Com porção Com porção Dobrada Do teu Espírito Sobre nós Que os nossos corações Sejam uma terra fértil Nessa manhã Onde a tua palavra Senhor Vai ser lançada Germinada Crescer E dar frutos Se você crer nisso Dá um prato de vitória E glorifique Você É um homem De Deus Você É uma mulher De Deus Está escrito no céu No coração do Pai E homem nenhum Pode mudar isso Deus abençoe Glória a Deus Aleluia Aleluia Pai nós continuamos Nesse ambiente De oração E cremos Que o Senhor Já está trabalhando No nosso meio Pai nós liberamos Uma palavra Deus Dessa manhã Aviva Senhor A tua obra No nosso tempo Nós começamos Esse momento Deus Liberando a adoração E nessa hora Nós queremos Orar pelas nossas Famílias Nós queremos Orar Por cura Seja cura Física Seja cura emocional Talvez alguns Pastores estão Aqui hoje Mas deixaram Em sua casa Um filho Uma esposa Um esposo E nós precisamos Oh Deus Lembrar Deus Que o alvo principal Do Senhor É a nossa família Oramos Oh Deus Também Meu Pai Pelo tempo Da igreja No Rio de Janeiro Que o Senhor Nos levante Como uma igreja Em unidade Que o Senhor Nos levante Deus No tempo Onde nós Damos acesso Ao Senhor Que sejamos igreja Que a possamos Dar espaço Ao Espírito Santo Que sejamos Uma igreja Bíblica Que sejamos Uma igreja De um evangelho Pleno e puro Meu Pai Em nome de Jesus Nós cremos Que o Senhor Está alinhando Homens e mulheres Para essa missão Nós cremos Que o Senhor Está preparando Esses homens Por isso Nós liberamos Sobre essas mulheres Um renovo Sobrenatural Do Senhor Que o renovo Da parte de Deus Venha sobre cada um E se você Crer nisso Levante suas mãos Espírito Santo Mova teu Sobrenatural Libere Deus O renovo agora E que da minha direita A minha esquerda A tua glória Desça nesse lugar E tua presença Venha trazer Transformação Novidade de vida E o sopro De avivamento E todo aquele Que crer Diga comigo Amém E dê um forte Aplauso Jesus Aleluia Santo 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 E é o Senhor Deus Poderoso Digo que eu vou Digo que eu vou Tu és Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digo de louco Digo de louco Amém Receba algo novo nessa manhã Receba algo novo de Deus nessa manhã Pai nós clamamos que seja liberado hoje algo novo Sobre as nossas vidas Que o Senhor derrame algo novo A unção nova, a porção nova Para que nós possamos fazer aquilo que está no teu coração Nós abençoamos cada pastor, cada ministério Cada chamado aqui representado E nós declaramos Algo novo do céu Seja liberado sobre nós Nessa manhã Em o nome de Jesus Deus estava ali com Deus agora E uma palavra vinha ao meu espírito Que era Josué, capítulo 3, versículo 4 Quando ele falou assim Deus falou para ele Josué, mantenha 900 metros de distância E olhem para a arca Porque o caminho que eu vou levar vocês É um caminho pelo qual vocês nunca passaram E eu quero declarar essa palavra sobre nós Pastores nessa hora Embora tenhamos 10, 20 ou 30 anos Caminhando esse caminho, esse chamado Hoje há uma palavra de Deus Eu vou levar você para algo novo No meio das suas impossibilidades No meio das suas dificuldades Deus é poderoso para te guiar Por um vivo e novo caminho Eu declaro Senhor Nós queremos nesse ano de 2022 No meio de todas as dificuldades De todos os problemas Financeiros, políticos e econômicos O Senhor nos levará por um vivo e um novo caminho E a nossa efetividade E a nossa efetividade irá aumentar No Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor nessa manhã Glória a Deus Aleluia Amém Ótimo, obrigado Pessoal, que bom ver vocês todos É sempre uma enorme honra ter visitantes Ter pastores aqui na nossa igreja Esse aqui é o café da ARC Então quero abrir aqui simplesmente Primeiro agradecendo todos vocês Dizendo, abrindo aqui Só para dizer um pouquinho O que é a ARC Por que que nós temos a ARC E o que que é a ARC É uma associação de igrejas em relacionamento E basicamente Simplesmente Um dos lemas da ARC É o seguinte Puxa Não ministre sozinho É isso aí Não ministre sozinho E tantas vezes a gente está lá Abrindo igrejas, ralando, trabalhando E falando assim Caramba, é tão difícil É tão duro E a gente vê muitas igrejas assim Muitas igrejas Muitos pastores ali E eles tentam conversar Mas o que acontece Eles sentem uma competição Entre outras igrejas Sentem uma dificuldade E sentem uma dificuldade Em ter assim Um companheirismo com outros pastores A ARC é uma organização Um grupo de pastores Onde nós A meta é Onde a gente pode Simplesmente compartilhar Best practices Compartilhar O que tem nos ajudado Compartilhar O que Pelo amor de Deus Não faça isso Isso aí Isso não deu certo Compartilhar Coisas que foram bons Para a gente Que não foram Então não é uma organização Que fala assim É isso aqui Esse quadradinho Faça exatamente isso Não é isso Eu já tive Numa organização assim Foi assim Quase um inferno Não foi um inferno Porque o inferno Deve ser um pouquinho Pior do que aquilo Mas foi Foi bem ruim Mas é É uma organização Onde a gente Simplesmente compartilha Então Hoje Ontem à noite Um pastor Perguntou para mim Puxa Como é que vocês fazem Seu palco Eu fui Eu fui na igreja dele E eu falei Se eu fosse Refazer seu palco Eu colocaria Uma barra de ferro Perto do teto Eu colocaria Eu colocaria 15 lâmpadas Par 64 DMX Interlegaria Com o computador E eu Colocaria Uma outra barra de ferro Dois metros Para frente Do limite Frontal Do palco E eu colocaria 20 Canhões Simples Com par 38 Com cor Com cor 2700 A 3000K Kelvin E Com o dimmer E eu falei Rapidinho para ele O que eu faria Ele falou assim Caramba que legal Eu falei Não precisa ser assim Mas é o que eu faria Então Simplesmente Compartilhando Coisas assim Então Algumas das coisas assim Então Ah que assim Primeira coisa Que arque é Simplesmente Pastores Compartilhando Coisas que deram Certo para eles Desde coisas Estruturais Físicas Até coisas Espirituais Só isso A outra coisa Que arque é São pastores Que se unem Para ajudar Novos pastores A abrirem igrejas Quando eu Quando eu abri A igreja Foi Difícil Foi mais ou menos Assim Eu fui lá E eu comprei 100 cadeiras Parceladas E um som E um microfone E uma bateria E eu fui lá Dentro do CIEP E eu conversei Com a diretora Do CIEP Eu falei Posso usar Sua quadra? E ela falou Sim Se você consertar A minha geladeira Aí eu falei Tá bom Eu conserto A tua geladeira E eu usei A quadra dela Por um mês Aí eu falei Posso estender O contrato? Ela falou Sim Se você consertar A minha antena Parabólica Então consertei A antena E aí Foi E foi Foi muito difícil A gente Todo dia Foi montando Desmontando E foi Foi muito difícil E aí demorou 15 anos Para começar A pegar Um embalo Para começar A realmente Crescer Se a gente Pudesse assim Cortar fora Aqueles 15 anos De um novo pastor E botar ele Para avançar Um pouquinho Mais rápido Puxa Não seria Bom Para o reino De Deus Então Eu não quero Ser aquele Tipo de pastor Que fala assim Puxa Eu ralei Ele vai ter Que ralar também Então Isso Não é A atitude Da arca A atitude da arca É Puxa Eu ralei Para que Os novos Não tenham Que ralar tanto Né Então Essa é a atitude Da arca Então Se você quiser Fazer parte De algo assim A arca é isso Então pode falar Com o apóstolo Eduardo Comigo Com outras pessoas Que estão aqui Pastor Luísio E outros E outros Nós estamos aqui Para Simplesmente Abençoar Sua vida Agora Eu trouxe Uma palavra Estava orando Sobre o que Compartilhar Com vocês E eu olhando Aqui para vocês Tem muito Teólogo Aqui Muita gente Super estudiosa Então eu decidi Eu não vou Pregar A ajudar Esses pastores Que pode Assim Dar um up Que pode Dar alguma coisa Para eles Pensar Eu decidi Compartilhar Três pensamentos Três coisas Que me ajudaram Três coisas Que me ajudaram A crescer A nossa igreja Três Três Ideias Três filosofias Que nós implementamos Na nossa igreja Que ajudaram A nossa igreja A crescer Então simplesmente Três chaves Para o crescimento Da nossa igreja Não é teológico Não é algo Super teológico Eu botei um versículo Ali só para Não ofender ninguém Mas são Ideias Que para Ajudar A sua igreja A crescer Se você gosta Ótimo Se você não gosta Come mais um Pão de queijo Depois Tá bom Mas A primeira ideia É o seguinte E você talvez Ache que é óbvio Mas tantas igrejas Não fazem isso A primeira ideia É o seguinte Pessoas novas Ganham Pessoas novas Tá Pessoas novas Ganham Pessoas novas Por que Muitas igrejas Não crescem É porque Não tem Pessoas novas E eu sei Que parece Tão óbvio Mas Não são As pessoas Antigas Que ganham Pessoas E Na nossa igreja Nossa igreja Eu Não sou Eu Que Ganho Pessoas Na nossa igreja Eu posso até Convidar uma pessoa Ou outra Eu posso entrar No Uber E falar Com o motorista Do Uber Da nossa igreja Mas Na prática É muito Raro Eu Falar com alguém E aquela pessoa Vir para a nossa igreja E eu sou o pastor Da nossa igreja Não é Não é Um Curso De evangelismo Que eu vou fazer Com as pessoas Velhas Que vai virar A chave Para a nossa igreja Ganhar novas pessoas Quem vai ganhar As pessoas novas São as pessoas Que entraram Na nossa igreja São aquelas pessoas Que falam assim Eu nunca vi Uma igreja assim Caramba Eu entrei No momento Que eu entrei Na igreja Eu já senti O Espírito Santo Eu senti assim Caramba E aí Eu nunca vi Um louvor Desse jeito Uau Entrou o Espírito Santo Na minha vida E a palavra Puxa Cada sílaba Que saiu Daquela boca Daquele pastor Cada sílaba Que saiu Parece que o Espírito Santo Estava falando Direto No meu coração Eu nunca vi Nada igual Nada igual E Por que? Porque Quando eles A nova pessoa Que entra Ela entra Impactada E ela sai E fala assim Você tem que vir Para a minha igreja Você tem que vir Deus mudou A minha vida A minha vida Foi transformada E ela sai Dessa forma Agora Depois de nove meses A pessoa fala assim Não, a nossa igreja É uma igreja boa Sim, é uma igreja bacana A gente É Tem uma Ação social Tem uma palavra Boa Equilibrada Vai te abençoar Você quer vir? A pessoa fala assim Tá De repente um dia eu vou Né? E aí não vai Né? Não vai Mas Para aquela pessoa Que é nova É aquela Vai Sabe por quê? Porque Em minha opinião É Crentes Tem um ciclo de vida Tem um ciclo de vida O crente tem um ciclo de vida Igual, né? O ciclo de vida do mosquito Né? O crente tem um ciclo de vida também E E o ciclo de vida do crente O primeiro A primeira fase É a fase de ganhar E dura nove meses A pessoa Entrega a vida a Jesus E os primeiros nove meses Da pessoa Aquela pessoa Está totalmente apaixonada Sim, ela ganha Pessoas depois disso também Mas Aqueles nove meses São altamente produtivos Para ela ganhar Pessoas para Jesus Pessoas novas Ganham pessoas novas Então Se você pegar Ela Naqueles nove meses E você Falar assim Não, 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 não Você vai fazer um curso De nove meses Fica sentado nessa cadeira Você Desperdiçou Aqueles nove meses Que ela Que ela está Você assim Abafou tudo Então O que você tem que fazer É encher ela de alegria Dar liberdade Para ela Para ela falar Com todos os amigos dela Então Como é que você Faz uma igreja crescer Você Libera aquela pessoa Para fazer o que ela Naturalmente É o ciclo de vida dela Que ela naturalmente Ela naturalmente Quer ganhar novas pessoas Então Ela ganha novas pessoas É o primeiro ciclo de vida Agora o segundo ciclo de vida É que Depois dos nove meses É de servir E carregar peso Depois dos nove meses A pessoa dos primeiros nove meses Ela não consegue carregar muito peso Ela não sabe das coisas Ela está lá Ela pode até servir na igreja Abraçar alguém na entrada Mas ela não consegue Carregar um peso Ela não tem muito compromisso Ela simplesmente Puxa Quer compartilhar a alegria Da salvação dela Mas a segunda fase Que dura mais ou menos De dois a cinco anos É aquela pessoa Que está compromissada Ela carrega peso Ela chega no horário Ela é fiel Ela carrega peso Então essa pessoa Você pode Você pode treinar Você pode Você pode capacitar Essa pessoa É a segunda fase De vida Do crente A terceira fase De vida Do crente É a fase De treinamento Onde aquela pessoa Já tem um conhecimento Dura de cinco a dez anos Aquela pessoa Pode já treinar Outras pessoas Porque ela tem maturidade Ela tem uma estatura E ela pode treinar Outras pessoas E a última fase De vida De um crente É a fase De governar Aquela fase Que ela tem maturidade Ela não tem mais Aquela energia Ela está lá Mais para governar Agora o grande erro De outros Alguns modelos De igreja É que pessoas Colocaram pessoas Para governar Baseado No fruto Definido por O número de pessoas Que eles ganharam Então pegaram pessoas Que estão ganhando Porque tem aquela energia Aquela alegria Mas eles só tem nove meses No reino E é natural Que eles estão ganhando Muitas pessoas Então pensar assim Puxa Eles estão ganhando Mas vamos botar eles Para governar E foi um desastre Porque eles não tem Maturidade Não tem experiência E gera orgulho Então você não pode Inverter as coisas Mas se você pegar As pessoas E entender Pessoas novas Ganham pessoas novas Então Então para isso Para você botar Isso para andar Você tem que ter Uma porta De entrada Legal Você tem que decidir O que é a sua Porta de entrada Onde você gera A isca Para ganhar Essas pessoas novas E a porta de entrada Na nossa igreja É o culto de domingo E são os nossos Grupos pequenos A gente chama de GT Então a porta de entrada É onde A gente quer Gerar um ambiente Para essas pessoas novas Um ambiente Para essas pessoas novas Agora Então a nossa E olha Deixa eu dizer uma coisa Eu sonho Em uma igreja Que prega O evangelho simples Eu sonho Em uma igreja Que não esquece A missão Número um Que são os perdidos A missão Número um De toda a igreja São os perdidos Tá Missão número um De toda a igreja Nós ainda estamos Aqui na terra Não fomos arrebatados ainda Porque tem Milhões e milhões E milhões E milhões E milhões De pessoas lá fora Que nós estamos aqui Para ganhar Para que a gente possa Ganhar e disciplar E levar lá para o céu Então nós Nós estamos aqui Então não Não esqueça Da missão número um Então nossa Porta de entrada É influenciar elas É ganhar Essas pessoas Então o evangelho Você Essa A mensagem do evangelho Romanos 1 16 Eu não me envergonho Do evangelho Porque é o poder Da salvação De todo aquele que crê Nós Nossa mensagem A mensagem de domingo E a mensagem Nos GTs É uma mensagem simples Sempre é Uma mensagem simples Agora a crítica De algumas pessoas Fala assim Puxa Não tem nada profundo Não tem nada Cadê a coisa profunda Por que que essas pessoas Fazem essa crítica Pessoas fazem essa crítica Porque Eles Equivalem O culto de domingo Com igreja E o culto de domingo Não é igreja O culto de domingo É o culto de domingo É a porta de entrada A igreja é muito maior Do que o culto de domingo O culto de domingo É a porta de entrada Onde nós celebramos vida Onde nós Ganhamos pessoas Onde nós Celebramos Onde a gente come O feijão e arroz E bife Acebolado E a gente celebra Então o culto de domingo Se a gente começar A pregar coisas profundas A gente vai ganhar Teólogos Que gostam disso E a gente vai ficar Pregando para teólogo Então eu não quero Ganhar teólogo Deixa eles Nas igrejas deles Eu quero ganhar Os perdidos Que é a missão Número um Se você quiser Crescer A sua porta de entrada O que for Tem que ter Uma mensagem Que vai ganhar Pessoas Novas Porque essas pessoas Vão ganhar Pessoas novas Então agora Para coisas profundas Você pode gerar Outras coisas Que geram Coisas profundas Cursos Escola de profetas Escola de escatologia Escola de As profundezas Do terceiro céu Você Gera A terceira Profundeza Da quarta Profundeza O profundeza Que você quiser Você faz um curso Ou você Acha um outro Mas o curso O culto de domingo É Não é Igreja O culto de domingo É o culto de domingo É onde você celebra a vida Onde a gente está Todo mundo junto Então você quer crescer A sua igreja Novas pessoas Ganham Pessoas Novas Então algumas ações práticas Que eu faço Que eu pessoalmente faço Primeira coisa Se você não tem Pessoas novas Você vai ter dificuldade Em crescer Sua igreja Então force Algumas pessoas novas Como é que você força Você pode Algemar Alguém Colocar na igreja Mas uma das maneiras Que eu achei Uma maneira no momento É investir No impulsionamento No Facebook Ou no Instagram Ou outra coisa Comece a desenvolver Um departamento De mídia legal Invista nisso E comece a Achar um jeito De atrair pessoas E atrair elas De alguma forma E tenha Uma porta de entrada Legal Que vai Alcançar Essas pessoas Segundo a ação Prática Eu pessoalmente Cumprimento Todo mundo Eu chego cedo No culto Eu passo Por todo mundo Antes do culto E eu aperto A mão de todo mundo E eu falo Eu tento falar Com todo mundo Eu tento falar Com todo mundo As vezes não é possível As vezes eu Eu tenho que sair De um culto E imediatamente Pregar no outro culto Eu prego em cinco Cinco cultos Por final de semana Então as vezes Eu vou de um lugar Para outro Mas se Eu tento chegar cedo Eu tento apertar A mão de todo mundo Pessoalmente Pessoalmente Eu falo com todo mundo Terceira coisa Nós tentamos ter Cultos Curtos Não longos Que vão desgastar As pessoas Porque nosso objetivo É aquelas pessoas Novas A gente começa Na hora É impressionante Quantas pessoas Falam assim Puxa Eu nunca vi Uma igreja Que começa na hora É cinema Começa na hora É Muita coisa Mas igreja Começa na hora Por que Por que Porque nosso objetivo Não são os crentes Nosso objetivo São as pessoas novas E esteja preparado Com o culto Local bonito Limpo Tudo certinho Segunda coisa Que é Para crescimento Da sua igreja Segunda coisa Que eu descobri E a segunda coisa Mais importante Que eu faço De prático É Quebre Panelinhas Tá Quebre Panelinhas Porque Panelinhas São o que Impedem As pessoas De florescer Então Alguém entra Na sua igreja Ela fala assim Cara que coisa incrível Nunca ouvi uma Pregação como essa E aí a pessoa fala assim Eu amo essa igreja Que igreja maravilhosa Eu quero me envolver E aí a pessoa vê a cantina E fala assim Ela vê o pessoal da cantina Ela vai toda feliz Para o pessoal da cantina E fala assim Posso ajudar na cantina? Posso ajudar? E lá A rainha da cantina Fala assim Sim Pode comprar um cachorro quente E ela fala assim Tá bom Quanto é? Cinco reais Tá Aí ela fala assim Sabe Eu sei Fazer pizza É não Mas aqui na nossa igreja A gente faz cachorro quente É Mas Posso ajudar com cachorro quente? Sim Pode comprar um outro Ah Tá bom E aí aquela alegria Que ela tinha Cem por cento Desceu para oitenta por cento Aí ela fala assim Tá bom Ah Tá Aí ela vai assim Tá bom Deixa eu ajudar no pessoal da recepção E fala assim Oi Tudo bem? Posso ajudar? A pessoa fala Sim, sim Você pode Você pode sentar naquela cadeira ali Ah tá E eu posso segurar Um daqueles negócios É Que diz assim Bem-vindo ao culto É Você já fez o curso? Para segurar aquela É Você já fez o curso? É E aí você O que que acontece? É Pessoas Sem perceber Geram panelinhas E elas geram panelinhas É natural Geram panelinhas Então Eu Ah E os nossos pastores Eu ensinei a eles A serem o martelo De quebra das panelinhas Então a gente passa Pela igreja todo dia Clac A gente está quebrando panelinhas Quebrando panelinhas A gente entra lá Clac E a gente fala assim Ô querido Tá bom Agora você não é mais a líder Da cantina Agora é ela E a gente E no início Puxa Foi assim Um chororô Na nossa igreja Mas Se você não fizer isso Você não vai crescer Você vai ter Um monte de velhinhos fiéis Na sua igreja E a sua igreja Vai ser pequena E fiel Mas Você Vai Então Então deixa eu falar Com vocês Sobre algo aqui Que é interessante É Sobre lealdade Tá Sobre lealdade Porque você vai Se Se colocar Diante de um problema Ético É Essa Senhora Ela foi leal A rainha da cantina Ela foi leal Comigo Durante 30 anos Ela carregou O ministério da cantina Quando a gente Não tinha ninguém E eu 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 preciso ser leal A ela Eu preciso ser leal A ela Sim Sim É verdade É É uma Uma ética Mas aí você Essa ética Compete com outra ética Deus te chamou A ganhar o Rio de Janeiro E aí então Você tem Você tem duas éticas Que competem Ou você vai ser Leal A rainha da cantina Ou você vai ser leal Ao que Deus te chamou Para se fazer Então você vai ter que decidir Qual lealdade É mais importante Muitas pessoas Escolhem a rainha Da cantina E acham que eles estão certos Muitas pessoas Então Como é que a gente Diminui o chororô A gente diminui o chororô Na Ilã A gente faz reuniões O tempo todo Falando assim Olha Eu só quero dizer Que o tempo todo A gente faz essas reuniões Falando assim Olha Com todos os líderes A gente fala assim Só quero falar Explicar Que Sempre na Ilã O cargo de todo mundo Você não precisa colocar O seu cargo À disposição Porque o cargo De todo mundo Já está à disposição Está legal E aí o pessoal Fica assim E por quê? Por quê? Porque na Ilã Não é o título Que é importante Na Ilã Quando a gente Acha alguém Que é melhor A gente quer Colocar aquela pessoa Porque O que é importante É avançar o reino Certo? Então A gente vai sempre Colocar A gente vai sempre Estar colocando A melhor pessoa Para avançar O ministério Não a pessoa Que está ali Mais tempo A melhor pessoa E é um pouquinho duro No início É um pouquinho duro Mas Se você não fizer isso As pessoas novas Que entram Não vão conseguir Achar um lugar E isso acontece muito Acontece muito Vou falar E aí eu dou Esse exemplo Vamos supor Que você tem um líder de louvor E ele é um líder de louvor bom Aí entra um líder de louvor Maravilhoso Maravilhoso Fantástico E o líder de louvor O líder de louvor Que é um líder de louvor bom Sabe que o líder de louvor Que entrou É muito melhor O pastor Sabe que o líder de louvor É muito melhor E o líder de louvor Novo Sabe que ele é muito melhor Mas todo mundo sabe que se ele fosse o líder de louvor A equipe toda seria muito melhor, ganharia, elevaria tudo Mas ele ameaça todo mundo Ele é humilde, ele quer entrar Puxa, eu posso tocar ali, posso estar de reserva Mas o tempo todo ele sente dificuldade Então ele vai ir para uma outra igreja Onde ele tem um espaço Porque ele tem um chamado e ele quer avançar ao reino de Deus E na sua igreja ele não conseguiu Porque você não quebrou a panelinha Porque você sentiu pena do seu líder de louvor, nota 7 Perdão, tá legal, tá pessoal? Me perdoe, tá bom? Vamos lá, terceiro ponto aqui Terceiro ponto, estou terminando aqui Depois vocês podem conversar e falar que eu sou o herege Tá bom? Terceiro ponto aqui Vocês não vão ser os primeiros a falarem isso Terceiro ponto Dê espaço para os novos brilharem Tá? Dê espaço para novas pessoas brilharem A terceira coisa que eu faço o tempo todo É que eu estou constantemente olhando a igreja E dando abertura para o Espírito Santo falar comigo E nossos outros pastores também Dando espaço para o Espírito Santo falar comigo Falando assim Quem é que eu promovo? Então eu estou olhando o tempo todo Quem é que eu promovo? Quem é que eu promovo? Quem é que eu promovo? E muitas vezes eu permito pessoas rapidamente a serem promovidas Antigamente a gente tinha um processo longo e demorado para ser promovido A gente parecia uma estatal de governo aqui Não, tem que fazer isso, tem que obedecer essa regra, tem que fazer isso Mas aí eu descobri que isso ingessa tudo Então eu comecei a ver e o Espírito Santo falando assim Puxa promova aquela pessoa, promova aquela pessoa, promova aquela pessoa E no início foi difícil Porque a nossa equipe falava assim Puxa eu tive que passar por isso, eu tive que passar por isso E a nossa equipe teve, todos eles, a síndrome do irmão mais velho Na parábola do irmão mais velho e o irmão mais novo Todos eles, puxa mas não é justo? Olha tudo que eu tive que passar Mas eu comecei a permitir, por exemplo, Renato Renato, a gente promoveu ele rápido Rápido Estou muito grato que a gente fez isso Mas deixa algumas pessoas desconfortáveis Deixa algumas pessoas desconfortáveis Mas foi bom fazer isso Então, recentemente Deus falou comigo sobre uma menina ali no louvor Dezesseis anos Dezesseis anos Aí eu vi, senti algo do Espírito Santo E aí eu falei com um dos nossos pastores lá do louvor Falar assim, ó Grava uma música com ela Bota no Youtube Bota lá pra frente Gravamos uma música com ela Botou lá em dez dias Tinha, acho que perto de trinta mil visualizações E aí Alguém lá da igreja Sede lá do Silas Malafai Ligou pra ela Pediu ela pra Liderar uma música lá No Silas Aí ela ligou pra mim Falou assim, posso? Posso fazer? Aí eu falei, claro Porque nós queremos que Todo mundo brilhe Nós queremos que as pessoas brilhem A gente não quer abafar ninguém A gente quer pessoas brilhando Então, procure pessoas E não fique assim Não, tem que ralar Cuidado pras pessoas não ficarem orgulhosas Não fique preocupado com isso Pessoas vão ficar orgulhosas, tá? Não fique preocupada Elas vão A sua preocupação vai acontecer Mas lide com orgulho Quando a pessoa ficar orgulhosa Não lide com orgulho Antes de ficar orgulhosa, tá bom? Então, quando a pessoa ficar orgulhosa Aí você corrige o orgulho Não corrige antes Porque aí você vai abafar O que Deus quer fazer, tá bom? E aí confie Então, algumas coisas práticas Eu constantemente Reconheço os nossos voluntários Eu tenho alguém lá Que estaciona meu carro E me ajuda a sair Porque eu chego na igreja Em cima da hora Em alguns dos cultos Em alguns dos cultos Eu chego Depois de 20 minutos De ter iniciado a igreja Então, o culto Porque eu venho de outro culto Aí eu chego em cima da hora mesmo Para subir e pregar Então, alguém está Guardando meu estacionamento E alguém já Eles até param o trânsito É um negócio até esquisito, né? Mas aí Eu nem sei o nome dessas pessoas Todas as vezes Mas aí eu parei Eu falei Poxa, obrigado pelo que você faz E coisas assim Reconhecendo indivíduos Tirando algum minuto É a mesma coisa que você falar Com todo mundo no culto Você falar com seus voluntários E reconhecer eles Faz uma diferença enorme Reconheça os seus voluntários Permita o Espírito Santo Falar com vocês Nos cultos E mostrar para vocês Pessoas que vocês podem promover E aí Não esperem muito tempo Promova eles Porque não deixe o fruto Amadurecer e apodrecer Pode promover Puxa, promova aquela pessoa Bota aquela pessoa no louvor Levante ela Porque isso vai quebrar as panelinhas Porque muitas vezes O líder de louvor Não vai querer promover Fala assim Não, não Bota ela Bota ele Faz ele Bota ele no violão Força isso Porque vai Vai dar uma Sacudida aí E faça a reunião Com os líderes Onde dá você Como pastor Acesso direto Para que você possa Desestruturar As panelinhas Só algumas ideias Aí Para vocês Ok Obrigado 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 Obrigado.